Oi pessoal, hoje a gente vai fazer uma outra brincadeira, uma coisa assim desse tipo, já deixei esse aqui pronto para acelerar o nosso processo O que a gente vai precisar? Pincel, um pincel chato, pode pegar um pincel desse daqui 3 quartos, tanto faz, porque se é para molhar o papel Um redondo, eu vou usar o número 10, tem mais alguns aqui menorzinhos, o número 4, o número 6, não necessariamente eu vou usar Agora, fundamental, essa canetinha aqui, são aquelas canetas de gel que vendem em qualquer papelaria Essa daqui é uma branca, para a gente poder fazer esse trabalho aqui em cima, porque ele cria uma dimensão diferente Fazer primeiramente o fundo, vou molhar bem, para ficar bem difuso a parte do plano de fundo Agora eu vou pegar, ops, o pincel redondo, vou trabalhar da cor mais clara para a cor mais escura Lembra sempre disso quando você for aquarelar, porque, ó, yellow ocre, porque depois que eu colocar o escuro, eu não consigo voltar para o claro Então eu vou colocar aqui um pouco do yellow ocre Pronto, agora já está seco e já dá para trabalhar com a caneta branca aqui nesse trabalho E aí você começa a trabalhar e fazer a criatividade falar mais alto